Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Compreensão sempre Para superar aflições e constrangimentos em qualquer circunstância, é preciso, antes de tudo, compreender as pessoas e as situações difíceis que apareçam capazes de inclinar-nos para a sombra da angústia. Alcançar o entendimento, no entanto, demanda o exercício da fraternidade constante. Quando a prova surja à frente, acerena-te e reflete. Se os empreiteiros da perturbação estivessem conscientizados quanto às responsabilidades que assumem, fugiriam de qualquer indução ou desequilíbrio. Se os perseguidores de qualquer procedência conseguissem perceber as dívidas a que se enredam, renunciariam a isso ou aquilo em favor daqueles aos quais pretendam impor sofrimento ou dominação. Quando o agressor lança a palavra de injúria, se fosse previamente informado sobre as consequências de semelhante resolução, de certo se recolheria o silêncio. Quando o delinquente se dispõe a desferir o golpe destruidor sobre alguém, se pudesse prever quanto lhe doerão os resultados da ação infeliz, preferiria haver nascido sem os braços que lhe correspondem à periculosidade e ao furor. Em qualquer momento de crise, pensa nos irmãos outros que te cercam, tão filhos de Deus quanto nós mesmos, e coopera na paz de todos. Especialmente em auxílio daqueles que se façam instrumentos de inquietações e de lágrimas, ora sempre e ajusta, quanto possível, as ocorrências que os favoreçam para que não se lhes agrave o peso da culpa. Diante de todos os episódios constrangedores, silencia onde não possas auxiliar. E perante os problemas de julgamento onde estejas, usa a compreensão antes de tudo, por presença da caridade, porque o entendimento te suscitará compaixão e compadecendo-te, acertarás. Texto extraído do livro Busca e Acharás Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz Paz e Bem Sala de Petr ahir Obscura e Acharás Com 在 E aí